Esta é a Sofia, o novo interface do MEO. A televisão está cada vez mais humana. A TV do MEO permite agora descobrir e aceder a mais conteúdos de forma ainda mais fácil e rápida. Sabia que o menu do MEO está mais simples? Agora, ao primir o botão Menu do comando MEO, consegue visualizar todas as áreas disponíveis no menu principal. TV Gravações Videoclube Apps Cliente Definições Favoritos E Pesquisa Em TV, encontra os programas mais vistos na sua mailbox no Agora na TV. Faça OK em TV para aceder à programação dos canais até 7 dias. Em Gravações, pode continuar a ver programas que deixou a meio a partir do menu principal. Prima OK em Gravações para ter acesso à nova área de gravações. Voltando ao menu principal, em Videoclube, encontram um catálogo com milhares de filmes, desde os mais recentes aos grandes êxitos do cinema. Nas apps, explore todas as aplicações do MEO e aceda às mais usadas na sua mailbox. Na área Cliente, pode subscrever canais e serviços Premium e ter acesso a todas as informações sobre o seu serviço MEO, como dados de faturação, password de Wi-Fi e vídeos sobre o serviço. Aqui, encontra todas as definições e informações sobre a sua mailbox. Pode também pesquisar programas, filmes ou atores e adicionar aos favoritos os conteúdos que mais gostam. MEO. Humaniza-te.